Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje estamos aqui fazendo um trabalho de respostas, né, dentro da coluna minha, Roberto Rodrigues Responde. Então hoje é um dia de gravação para responder algumas perguntas. Então vamos lá. Eu vou soltar uma pergunta aqui da Rose, ela nos traz uma pergunta bastante interessante. Eu vou soltar o áudio da pergunta e aí vocês vão ouvindo junto comigo e aí eu vou respondendo, tá bom? Vou soltar o áudio e vamos ouvir. Olá, boa noite, boa noite a todos, boa noite professor. Boa noite. Professor, eu estou estudando um pouco sobre os elementos, né, tomar parte dos elementos das dores do seu livro, né, das dores emocionais. E é bem interessante que ela mostra alguns sintomas, né, que o nosso paciente ele apresenta e também como poder equilibrar, né, e como poder tonificar. E até no livro apresenta algumas situações, né, que pode estar relacionado, por exemplo, com o desequilíbrio desse elemento, né, que até mostra excitação ou apatia. Aí eu tenho uma pergunta, né, até mostrou que, né, para poder tonificar, né, eu posso estar usando o elemento madeira, né, ou então para conter o elemento água. Mas pelo pé, quando fazer o diagnóstico, quando olhar pelo pé, né, e os pontos específicos, além do que o paciente me fala, né, porque às vezes ele não vai ser tão sincero ao falar, no pé, esses órgãos, ele apresenta alguma, ele mostra quando que ele está precisando, assim, dessa atenção mais especial ou a sequência que eu devo poder estar tratando? Ah, que legal, uma pergunta bastante interessante da Rose, né, ela fez alguns questionamentos a respeito do trabalho dos cinco elementos. Então, para quem ainda não está a par do assunto, do que a gente, do que a Rose está perguntando, ela está perguntando sobre esta matéria e como trabalhar melhor os cinco elementos e saber identificar no cliente aquilo que ele tem e como trabalhar isso, tá? Então, vamos fazer um, dar um repasse aqui. No que ela comenta, ela dá o exemplo, né, como eu coloco no estudo, do elemento fogo, da pessoa que ela é fogo. Então, se a pessoa é muito fogo, eu preciso conter esse fogo, ela precisa baixar esse fogo, que nós somos a totalidade dos cinco elementos. Só que o desequilíbrio nosso, ele nos coloca mais um elemento, se eu sou mais um elemento, quer dizer que eu sou menos outro, tá? Então, é essa sacada. Então, quando ela é muito fogo, quer dizer que ela é muito uma coisa, é menos outra. E no caso, para quem é muito fogo, tem que apagar o fogo com água, é muito claro isso, né? Então, a gente apaga o fogo com água e tonifica com madeira, né? Porque se está tendo muito fogo, o fogo está consumindo muita madeira. Às vezes, fica meio... pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas. Mas se ela está consumindo, se o fogo está consumindo muita madeira, quer dizer que o estoque de madeira está começando a ficar mais baixo. Então, quer dizer que eu preciso equacionar a madeira. Eu preciso... Capta. 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 A CIDADE NO BRASIL